Dá pra ser ou tá difícil? O Quarteto Fantástico foi o primeiro grupo do renascimento da Marvel nos anos 60, merece respeito, só que nos cinemas parece que todo mundo está empurrando com a barriga, o cinema ganhou um trailer maravilhoso sobre os futuros lançamentos, e mais uma vez os fãs receberam a promessa de um filme do Quarteto Fantástico, todos os outros filmes ganharam tinta e data de estreia, o Quarteto Fantástico apareceu só como um 4, marotinho ali na tela, o que está pegando? Por que a Marvel está demorando tanto pra confirmar essa bagaça? Por que? Tem problemas nos bastidores? A gente vai conferir tudo isso agora Galera vocês não sabem a quantidade de vidas que estão sendo transformadas graças à programação né, mandando a real aqui pra vocês, o mercado de programação não conhece a crise, e pra você dar essa guinada profissional se liga no curso pacote full stack master da Dunk Coat, é só o maior treinamento de programação da internet, são 15 cursos completados com mais de 2.500 aulas, 200 projetos práticos e um monte de bônus para você virar um profissional de alto nível, pagando 10 vezes menos do que todos esses cursos separados, nele você aprende criação de websites, sistemas, aplicativos web ou nativos e desenvolve outras habilidades como design de apps e web, infraestrutura e DevOps, inglês e até marketing digital para programadores, com a Dunk Coat você tem suporte personalizado, atualizações constantes, acesso vitalício e certificados oficiais, e também garantia de 30 dias pra você testar, e se você não aprender todo o seu dinheiro de volta pra você sem burocracia, então corre porque as vagas são limitadas, clique aqui embaixo aqui no link tá, e muda sua vida, já pensou você concorrer nas melhores vagas ou até abrir sua própria empresa, bora lá, hein N.S. Trunks, Peter aqui, se a gente for falar de quantidade tá, até Quarteto Fantástico vai bem nos cinemas, eles estão até melhor que muitos heróis famosos como por exemplo Pantera Negra, Capitã Marvel, até o Thor né, Quarteto Fantástico já teve quatro filmes, a gente nem percebeu, teve aquele toscão dos anos 90 que a Marvel mandou inclusive esconder, teve dois filmes do mesmo universo pela Fox e depois a mesma Fox foi lá e fez um reboot né, coisa louca né. O problema galera é claro, não é quantidade, é qualidade, quantidade versus qualidade, vocês sabem muito bem do que eu tô falando, e assim, com boa vontade, dava pra encarar os primeiros filmes da Fox né, Jessica Alba canastrona, coisa feita de borracha, Galáctica era uma nuvem né, tudo bem, tinha seus defeitos, mas não era totalmente ruim tá, a Fox teve que fazer um reboot pra gente entender que dava pra ser bem pior, agora você entendeu onde eu quero chegar, então a bola da vez aqui tá agora com o CM tá, se o CM não conseguir fazer um filme bacanudo do Quarteto, ninguém mais faz, pô, fala sério, todo mundo tentou, ninguém conseguiu fazer uma coisa que tipo, caramba, oh meu Deus, uma obra prima, mas agora tem que ser, o CM tem que fazer isso, mas o povo quer saber quando sai isso, a gente vai investigar essa produção nesse vídeo agora, depois tem um like, manda um like, like caprichado pra caramba, um like Quarteto né, não, Quarteto que é par né, é pra você dar a tira, dá a tira, não, eu prefiro um ímpar né, um trio. Obrigado galera, tamo junto sempre, você sempre ajudando o canal. Eu confesso galera, de verdade que eu pirei quando vi aquele logo do Quarteto aparecendo no finalzinho daquele trailer, foi bom pra caramba né, vocês viram meu react, só que no segundo seguinte meu cérebro já estava martelando, pô, custava oficializar qualquer coisinha, tipo, sei lá, não sei, imagina alguma coisa pra oficializar, custava escrever ali com todas as letras, Fantastic Four, custava dizer uma data, podia ser até 2023, 2024, sei lá, só o 4 ficou esquisito, tipo, 4, tá lá, pronto, 4, tá bom cara, a gente já sabe que vocês têm Quarteto Fantástico, Mago, vai ficar só nessa de 4, 4, 4, 4, chega de ficar esse negócio de 4 aí, o lance piora quando a gente lembra que esse mesmo gráfico né, esse mesmo número, já tinha sido vivido pela Disney numa outra apresentação, no final de dezembro do ano passado, você lembra disso? Os caras estão reciclando teaser, pô, a gente não sabe como completar agora o finalzinho do teaser, bota aquilo que a gente usou no teaser passado, o pessoal gosta, gosta, não gosta mais não, a gente já sabe que vocês estão com 4 né, é fato que o Quarteto Fantástico está vindo para o UCM, a gente recebeu um easter egg no final do Homem-Aranha longe de casa, Kevin Feige, o chefão da Marvel toda, já garantiu que o grupo vai ganhar filme nos cinemas, então na boa qual é a dificuldade de assumir isso? Parece ter aqueles namoros de 10 anos, sabe, tá namorando pra caramba, ninguém assume, assume logo né, oficializa esse negócio, o filme já tem diretor, John Watts, responsável por todos os filmes do Homem-Aranha mais recente, tá escalado pra Quarteto Fantástico, ainda assim ficou só no buchicho, eu até entendo né, que o diretor agora nesse momento tá enrolado lá com o finalzinho lá, finalizando Homem-Aranha 3, mas caramba, e o resto da Marvel? Onde é que tá a galera da Marvel? Tem gente na internet, ok, gente de peso no jornalismo, falando que a Marvel estaria segurando o anúncio de Quarteto Fantástico, porque o grupo tem todo um peso na editora, a ideia seria fazer um anúncio só pra equipe, eles foram pontapé inicial de todo o universo que o Stan Lee e o Jack Kirby criaram, tipo, começou com eles, com o Quarteto, eu não vou jamais tirar esse valor dos caras, com certeza, ainda assim eu não acho que a Disney esteja enrolando a gente por causa disso, a produção ainda está nos estágios iniciais, está nascendo, tá, mas não tem elenco definido, tipo quem? Quais são os atores né? E bora combinar que não faltou tempo pra isso, a Disney recuperou sim o direito de adaptação do Quarteto Fantástico em 2017, plantou easter egg em 2019, nesse ritmo o filme só estreia em 2040, pô, vão querer aproveitar o número 4, o número 40, pausando o pôster? Pô, 2024 tá mais perto, só dizendo então. Oficialmente o último filme nessa fase 4 da Marvel vai ser Guardiões da Galáxia Vol. 3, tá? Ele tá marcado pra estrear dia 5 de maio de 2023, faltam dois anos. O diretor James Gunn tá ocupado no outro projeto, a gente sabe disso, mas já tem uma data, né? Olha aí, já tem data. Eu volto a perguntar, custava pra Marvel chutar uma data pra Quarteto Fantástico? Pode chutar, tipo, chuta depois a dia, eles fazem isso direto, os caras iriam até trabalhar mais motivados com o tempo passando. Ia hypar pra caramba que a gente ia ver, que pô, número 4 a gente já sabe, né? Agora com data, pô, fica uma coisa muito mais concreta. Enfim, se a gente for analisar as janelas de lançamento que o SEMI costuma usar, então o Quarteto Fantástico deve sair ou em julho de 2023 ou em novembro de 2023. Anuncia logo, né? E a dia depois isso não dá pra cumprir. A gente entenderia isso melhor. Existem então duas hipóteses mais prováveis pra essa demora. A primeira é que o John Watts tá enrolado demais com o MN3. O filme só estreia em dezembro de 2021, esse ano tá? Se não atrasar, se não tiver mais coronga por aí. Informações de fevereiro deram a entender que o diretor se reuniu com os roteiristas pra conversar, trocar um lera, ou seja, ainda tem ajuste pra ser feito no enredo. Faltando aí nove meses pra estrear, os caras ainda estão indefinindo a trama. Nem trailer tem ainda. Ou esse vai ser o maior filme do Homem-Aranha de todos os tempos, e eu acredito nisso, tá? Ou vai ser um desastre. Nos dois casos, a Marvel não tem como garantir o compromisso do John Watts com o Quarteto Fantástico. A segunda hipótese que eu penso aqui é que o Quarteto Fantástico pode ser o encerramento da fase 4, até o primeiro filme da fase 5. Ou seja, ele tem potencial pra encerrar uma saga colossal ou ser um novo início. Em outras palavras, o roteiro do filme teria que ser, tipo, muito alinhadinho, muito amarradinho com os outros. Se qualquer coisa atrasar, o Quarteto Fantástico teria que atrasar também. Aí já sabendo disso, a Disney prefere nem marcar uma data pro filme. Pode ser isso. Se não tá fácil pro fã de Quarteto Fantástico, imagina pro fã de Blade ou pro fã de X-Men. A gente tá aqui reclamando, mas pô, podia ser pior. Blade tá confirmado, tem ator, principal tem tudo. Mas não apareceu no trailer do futuro da Marvel. Deu ruim, né? Não dá pra saber. E pior ainda são os X-Men. Os fãs do Quarteto Fantástico tem 4 ali na tela, tá tranquilo. Os fãs de X-Men não tiveram nem um X. Não tem easter egg, não tem nada por enquanto. Então tá dureza pra quem é fã dos mutantes, tá? O Sam ainda tem, assim, digamos, um longo caminho pela frente. A gente sabe disso. É projeto pra mais de 5 anos, quem sabe 10. Eu vou acompanhar tudo isso como fã desse universo. Lógico, lado a lado com vocês nessa jornada. Correndo unha se for preciso. Pô, se bem que eu tenho ainda. Mas vamos que vamos, galera. Mas eu preciso sempre de você nessa jornada. Aliás, a gente tá junto nessa jornada há muito tempo, né? Mas você tem que estar aqui. Você não tá? Toca aqui agora, ativa o sininho. O sininho tá aqui embaixo. Você ativa o sininho pra você não perder os próximos vídeos. Tá coçando aqui. Então tamo junto sempre e espero você no próximo vídeo, porque eu nunca vou deixar baixar a bola do Sam, do universo dos super-heróis. Mas por quê? Porque você tá aqui comigo. Tamo junto sempre. Muito obrigado. Até a próxima. Fui! Tchau!